Seja bem-vindo ao canal Brana do 80 e nesse vídeo o nono de 40 épicos benefícios de NoFap. Durante o período de PMO, de pornografia, você acaba deixando no seu cérebro um vácuo mental, um espaço que é preenchido por pornografia. E com o NoFap você acaba eliminando este vácuo mental, este vazio deixado pela pornografia, na medida em que você vai substituir este vazio por conteúdo, por conteúdo que você adquire de conhecimento, com estudos de uma nova ciência, de uma nova arte, de aprender a tocar um instrumento musical, um novo idioma, estudar para concurso, seja qual for o seu foco, você acaba preenchendo este vazio deixado pela pornografia. Então, consequentemente, o seu benefício passa a ser uma melhora da sua memória, o que a gente chama deste benefício de memória afiada.